Um quilômetro e meio depois, mais de 530 metros de altimetria, bem-vindos ao alto do Morro dos Dois Irmãos. Fala, corredores, tudo bem? Hoje é um sábado, são 6 horas da manhã, já comecei a fazer meu treino e hoje eu vou levar vocês de carona, um dos lugares que eu mais já fotografei, um dos lugares que eu mais vejo ao treinar e um lugar que eu sempre quis ir, mas hoje vai. Nós estamos aqui agora saindo do Arpoador, eu já estou com uns quase 8 quilômetros rodados. Aqui é o Arpoador, ali é a pedra do Arpoador, o sol está saindo e nós vamos aonde? Está vendo ali o meu dedo? O Dois Irmãos? A primeira coisa que você avista quando chega aqui em Ipanema é o Dois Irmãos. Será que vai dar certo? Acompanha então a partir de agora, vamos chegar lá em cima. Dois Irmãos lá no topo, bora? Vou chegar lá correndo, mas eu explico pra vocês melhor como chegar lá. Vamos lá! Bem, eu vim correndo lá do Arpoador, lá, 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 até aqui, no posto 12, no pé do Dois Irmãos aqui em cima. Aqui, inclusive, é a largada da meia maratona da Maratona do Rio. Vamos tomar por base, aqui, o posto 12 do Heblon, certo? Se você vier correndo, vai ter que correr toda a orla, como eu fiz agora. Se você quiser economizar as pernas, que eu acho melhor, porque nós vamos subir a trilha, você pode vir de metrô, desce aqui, na última estação, antes de São Conrado, salvo engano, antero de Quental, e vai sair aqui pertinho, ó, vai sair logo ali na frente. E aí já começa a caminhar a partir daqui do posto 12. E vai seguir pela ciclovia, subindo a Niemeyer, que é o percurso que a gente vai fazer agora. O parque Dois Irmãos, o penhasco Dois Irmãos, existe. Eu já fui lá, inclusive. Onde você consegue ver essa parte de mata aqui, ó, a parte mais alta de mata, tudo ali é o parque que entra aqui atrás, no Leblon. Parque muito bonito, municipal, mas ele não chega lá na pedra, tá? Faz parte do complexo, mas é outra coisa totalmente separada. Vamos lá? Vamos até agora, a entrada do Vidigal, e a partir dali, a gente começa o nosso passeio. Bora! Seguindo aqui pela ciclovia, tá liberada, não tem nenhum problema. Dois Irmãos tá ali. Só o visual daqui, já é algo espetacular, né? Aqui é o mirante do Leblon. Vim de lá, ó. Lá da Torpador, vem correndo tudo aqui. Só o visual daqui, já é espetacular. Mas nós vamos lá. Tomando por base, então, o posto 12, dá mais ou menos um quilômetro e meio de caminhada, de corrida, por ciclovia, e chega até aqui, ó. A pracinha do Vidigal, que é a base pra poder subir lá no Dois Irmãos. Formas de subir. Tem um monte de mototáxi ali, dá pra subir a pé, dá pra subir de combi. Você pode conseguir um guia, pode conseguir com alguém que mora aqui na comunidade. Eu vou subir com um amigo meu que mora aqui. Então, vamos lá. Começou, hein? Agora é de verdade. Bem, pra facilitar a vida e agilizar, porque demora muito, sobe muito, né? Nós subimos de mototáxi. E eu digo nós, é que eu tô com um guia de luxo. Corredor da Equipe Fox, minha amiga, há muito tempo, estão programando essa subida aqui, há muito tempo. Quanto tempo estão programando, Bruno, de subir aqui? Um ano já, né? Tem mais ou menos isso aqui. E sempre a gente fala assim, não, só uma semana a gente vai. Aí tem um treino, tem alguma prova, mas hoje não, né? Hoje a gente vê. Hoje tem que ir. Já tá aqui, tem que subir. Explica pro pessoal aqui, onde a gente tá. Isso aqui é a Vila Olímpica, né? Aqui a gente tá na Vila Olímpica do Vídeo Galo. Que é a base pra subir a trilha, ó. Olha que bacana, grama sintética. As motos trazem até aqui. Até aqui. 5 reais de mototáxi, pra facilitar rapidinho. Se subir de moto, você fala que você não sobe a pé, né? É muito difícil, né? Não sobe, não. Bora? Bora. Vamos lá, então. Agora é um quilômetro e meio de trilha, né? Isso aí. Fácil a trilha, dá pra subir de tênis normal. Só com tênis normal, nada de tênis de trilha. Eu aconselho, não vi com tênis liso demais. Não tem se der um gripezinho mais ou menos. É um tênis novo, não liso, né? Uma trilha que pra mim é considerada nível médio. Porque muita gente lá entra no Google e vê nível fácil. Não é fácil, não. E a gente vai provar isso pelo caminho. É. Vamos lá? Olha, muito bacana. É uma trilha muito visitada por turistas do mundo inteiro. A gente já viu ali atrás. Tinha álcool em gel. Aqui na frente tem coisa pra lavar a mão. Banheiro químico. Então não é bagunça, não. Não é bagunça, não. Ó. Bebedouro. Olha aí, ó. Quer tomar um banho? Na volta vai tomar um banho aqui. Começou a trilha então, hein? Vamos lá? Podem ver aqui. Olha como é que é o piso. Já é feito mesmo pra turista facilitar bem a vida aqui da trilha. Não dá nem pra correr direito, ó. Então a gente vai bem tranquilo. Porque eu já corri 12K. Fiz meu treino antes de vir pra cá. Então vamos lá. Subir a trilha. Vamos chegar até o topo do Dois Irmãos. A trilha é fechada. Ali embaixo tá o mar. O tempo todo a gente vai ouvindo o barulho do mar. E vai subindo. É uma trilha que não tem como se perder. Muita marcação. Olha só. Sinalização, ó. Marcando aqui a trilha. E, ó. O pessoal que quer pular pra lá não pode. Olha o tamanho do macaco que tá ali, ó. Consegue ver aí na câmera? Sim. Tá vendo? Vambora. 500 metros de trilha. Aí já começa a ficar um pouco mais enjoadinho. E aí, né, Bruno? É isso aí. Cadê o fácil? Não tem fácil. Pra nós, que estamos acostumados a correr trilha, isso aqui é ok, né? Agora pra um turista, pra um desavisado, isso aqui não é fácil. Vim descalço. Nós vimos agora, desceu um casal aqui, a menina tava descalça. Não é a melhor coisa, né? Vamos lá. No meio do caminho, tem um alívio, um ponto de respiro aqui. É tão cedo que nem o cara que vende a água tá aqui ainda. Mas dá pra sentar, né, Bruno? Dá pra sentar um pouco, descansar um pouquinho. E aqui a gente já começa a ter um visual, ó. Rocinha. E logo aqui abaixo, São Conrado. Lá ao fundo, Zona Oeste, Jabarra, Pedra Bonita e Pedra da Gávea. Nós estamos a 300 metros de altimetria. Vamos bater lá em cima, pouco mais de 500. Suando, hein? Vambora! Mais uma parada. E aqui é o mirante. Um pouco mais acima, ó. Aqui a gente já vê muito mais coisa. Olha que visual daqui. Já tá valendo aqui, né? São Conrado inteira. Lá, a ciclovia Tim Maia. Entra no túnel. E do outro lado já é a Barra da Tijuca. Olha que bacana. Pedra Bonita é a Pedra da Gávea. E aqui na frente, de novo, a Rocinha. Já é por outro ângulo. Quanto mais sobe, mais vê a Rocinha. E acima a Floresta da Tijuca. 900 metros. Deve dar, vai dar 1,5, né? Olha a trilha fácil aí, ó. Vai, né? Vai. Pessoal que não conhece, vai, né? Cai no golpe aí. Cai no golpe aí. Não tô desanimando de ninguém, de não vir, não. Pelo contrário. Tô te mostrando pra te preparar. Pra você poder chegar aqui e falar assim, pô, não sabia. Então vem com um tênis melhor, preparado, traz uma água, um lanche, barrinha. Porque a subida não é fácil, não. Não mesmo. E lá em cima, a vista que você vai ter lá em cima vai recompensar tudo isso aqui. Ah, isso é com certeza. Então vamos lá. Agora é escalada, hein? Último ponto de respiro antes de chegar no topo, né? Ó. 1km de subida. A parte já de pedra. Atenção pra não cair, porque se cair aqui, já era, né? Vai ter muita pedra pela frente agora. Agora é escalada, né? A mata vai fechando. Quer dizer que a gente tá chegando. E ó. Isso aqui é o mar, tá, gente? Não é o céu, não. Ó. Viu agora? Que coisa linda. É o céu, não é o céu, não é o céu. É o céu, não é o céu, não é o céu, não é o céu. Um quilômetro e meio depois. Mais de 530 metros de altimetria. Bem-vindos ao alto do Morro dos Dois Irmãos. Estão ouvindo o silêncio? Uma paz aqui em cima. Mas, amigos, sensacional. Com muito cuidado. Estão andando aqui, ó. Vou poder mostrar pra vocês. Então, ó. Continuando, né? Aqui à nossa esquerda, a gente subiu mostrando a Rocinha. A Rocinha tem mais de 100 mil habitantes. Segundo as estatísticas, né? Com certeza tem mais. A minha cidade, por exemplo, cabe aqui e ainda falta. Floresta da Tijuca. Ó. Deixa eu apontar aqui, mais ou menos, a vista chinesa. Mais ou menos aqui no meio, ó. Acredite se quiser. No meio do mato. Então, a trilha tem por trilha e tem pelo asfalto por toda a mata. Essa aqui é a parte da zona sul da Floresta da Tijuca, certo? Aqui embaixo, então, ó. Leblon. Gávea. Aqui em frente, ó. Jockey Club. E aí, a nossa esquerda, tá vendo o ponto aqui, ó? Esse pontinho aqui. A câmera não mostra muito, mas é o Cristo Redentor lá em cima. Nós estamos acima do Pão de Açúcar e abaixo do Corcovado. Ou seja, no meio do caminho. 530 metros, mais ou menos, de altimetria tem aqui. E uma coisa interessante, que a gente só consegue ver daqui. Rezava uma lenda de que o formato da Lagoa Rodrigo de Freitas era de um coração. Olhando por aqui, faz sentido, né? Faz todo sentido se a gente olhar por esse ângulo. Faz mesmo um coração. E em volta da Lagoa tem Copacabana, o Maitá, o Jockey, Gávea, Leblon, Ipanema. Tudo em volta da Lagoa. Lá ao fundo, onde está meu dedo aqui agora, tá? Um dos pontos do Pão de Açúcar. Agora, onde está meu dedo? Leme e Copacabana. Todo aquele U lá atrás. Leme e Copacabana. Chegando aqui agora, nesse pontinho aqui, é onde eu comecei a gravar. Ali está a Pedra do Arpoador começa aqui. Nós corremos toda essa parte aqui, Ipanema, Leblon, até chegar aqui embaixo. E também daqui a gente consegue ver, além de toda a Bahia de Guanabara, a nossa direita aqui, as Ilhas Cagarras, que muita gente faz, inclusive, travessia. Amanhã vai ter uma travessia da Fox, inclusive. Saindo aqui da Pedra do Arpoador e indo até as Ilhas Cagarras. Uma turma vai e volta de barco, outra turma vai e vai voltar nadando. Meus amigos, que visual, hein? Que visual sensacional. Eu não gosto muito de altura. Já subi pensando em como é que a gente vai fazer pra descer, que não é fácil a trilha. Mas o visual daqui de cima é algo espetacular. Já perdi as contas de quantas fotos eu tirei lá de baixo, correndo, pegando aqui o Dois Irmãos. Eu sempre pensava assim, cara, como é que deve ser lá em cima? Eu já vi vários vídeos aqui de cima pra galera mostrando como é que era e tal. Eu falei, um dia eu vou lá. E agora eu completei, nessa minha segunda passagem de Rio de Janeiro, completei cinco anos de Rio. Estão me programando esse passeio aqui, eu tenho quase um ano. Eu falei, não, hoje vai. Porque agora começam os treinos muito intensos pras provas, então hoje vai. Então tá aí. Bem-vindos ao topo do Dois Irmãos. Bacana demais, né? Que coisa linda. Ia valer a pena, né? Sempre vado, nessa vista aqui. Eu já vim aqui acho que umas 15 vezes ou mais. Eu não canso de vir aqui, não. Não canso. Pra mim sempre é uma coisa nova que eu vejo. É espetacular. Estão preparando pra descer, já são 8h17, o sol, meus amigos. Pensa no sol. Então a partir de agora começa o revezamento. Teve uma galera que já desceu. Todo mundo que chegou aqui agora, as meninas chegaram aqui agora. E aí, foi fácil chegar aqui? Não, sofremos um pouquinho. Mesmo você que tá treinando pra corrida, foi fácil? Deu uma suada. Mas valeu a pena? Valeu demais, olha essa vista. A gente que é brasileiro tem que vir aqui, porque a gringaada vem sem parar, por que a gente não pode vir, né? A gente que mora aqui, né? Pô, vamos prestigiar, né? Olha, as fotos clássicas são essas, ó. Tá vendo? A gente nem conversa não. Tá tirando foto, tá tirando foto. É isso aí. Porque tem que valer a pena. Por esforço aqui. Morei 15 anos no Rio, não vim. Tô vindo agora como turista. Pode? Aí, tá vendo? Não, é. Não dá. Só dá valor quando perde. Anota aí. Só dá valor quando perde. Nós subimos, tava descendo umas 30 pessoas que chegaram aqui de madrugada pra poder ver o nascer do sol. Nascer do sol, vocês tão vendo o sol aqui agora, né? O nascer do sol foi ali, ó. E o sol se põe atrás aqui do morro. Então a galera assiste o pôr do sol ali da Pedra do Arpoador, que é um negócio espetacular. Só que você assistiu o pôr do sol aqui, né, Bruno? Assistiu o pôr do sol aqui, é bom ou é ruim, né? É espetacular. Mas, na hora de ir embora, tem que ter lanterna, né? Tem que ter lanterna. Lanterna do celular não adianta, né? Não adianta, é muito pouco. Lanterna fixa, melhor ainda. Ó, tá chegando mais gente. Bom dia, bom dia. Bom dia. Chegaram, gente. Agora, respira. Não é rir, não pira, vai. Respira, não pira. Bora descer então, que agora tem que ter muita atenção, tem que guardar a câmera, porque você precisa das duas mãos pra não escorregar e não virar essa artística. Bora. Descemos a trilha, deu aí mais um e meio. Pô, trilha que tem chuveiro, só não é melhor que cachoeira. Mas aí, como eu tô com o Bruno, o Bruno mora aqui e aí conhece os lugares que muita gente não conhece. E hoje, olha só, duvido que os vídeos... Eu vi um monte de vídeo mostrando aqui o Dois Irmãos, como é que chega na trilha. Nenhum deles vai mostrar isso aqui. Olha que visual, a gente tava lá em cima. Olha só. O vídeo legal todo aqui, ó, nossos pés. Ali, o Mirante, o Sheraton, toda a orla de Ipanema e Leblon. Lá o fundo, Arpoador. Aqui na frente, quando eu falei lá em cima, as Ilhas Cagarras. A galera vai nadando, já fui lá de barco. E onde a gente tá? Isso aqui é um restaurante, um bar, uma casa de show. Isso aqui, ó, muito famoso, hein? Não é público, hein? Mirante do Arvrão. Tá fechado, eles tão limpando ainda, são, ó, 9h15. A galera tá limpando. Vai ter show aqui a partir de meio-dia. Perguntei pra eles aqui, eles falaram que... Acho que a partir de meio-dia abre, vai até as três. Consumação. E a partir de três horas, você paga pra entrar. Você consegue ver aí no Instagram, no site deles. Mirante do Arvrão. Procura no Google que você vai achar. E você consegue ver aí as... Quem vai tocar no dia. Cara, pensa. Passar o dia aqui. O nascer do sol, você consegue ver. Porque o nascer do sol é aqui, ó. E o pôr do sol, você não consegue ver direito. Porque ele se põe exatamente aqui, ó. Lá no mar. Dependendo da época do ano, né? Porque no verão ele se põe ali. Agora o sol começa a virar. Nós estamos em março. Começa a virar aqui pra trás. Mas o nascer do sol, não, assim. Se virar à noite a balada, a festa, o evento. Certamente você consegue ver. Porque começa a nascer o sol às 5 e 15 da manhã. E ele nasce aqui. Que coisa linda, hein? Tá vendo só? Bacana, hein? E voltamos então ao ponto inicial, ó. São 10 horas. Claro que a gente demorou um pouco mais pra se olhar dentro. Vocês viram aí. Movimento agora intenso de gente. Nós subimos era 6 e meia. Ó, comi um pastel aqui. Os mototaxi estão bombando ali. Tem como subir de combi também. Dá pra chegar aqui de van. Dá pra chegar aqui de ônibus. Que passa tudo aqui na porta. De Uber até aqui. O que você consegue. E a partida ali pra poder subir. Você pode subir a pé. Dá um quilômetro e meio de uma subida puxada. Ou subir de mototaxi. Como a gente subiu. Paga 5 reais o mototaxi. Ou subir de combi. Também. Mas aí a combi tem que encher. É mais negócio de mototaxi. E aí lá em cima. Paga 5 reais pra entrar na trilha. Como quer dizer? Com 10 reais. Com 15 reais, né? Você vai e volta. Sobe a trilha. E é sossegado. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Vou fechar o vídeo ali na frente. Pra poder mostrar o visual. Pra você entender. Vamos fechar o vídeo aqui então. Voltamos. Para o mirante do Leblon. Um dos mirantes, né? Tem esse aqui. E o mais famoso. Aquele ali. O mais comum. E ao fundo. Agora eu posso dizer. Nunca mais eu vou olhar. Pra ele. Com os mesmos olhos. Eu vou sempre lembrar. Que eu já fui lá em cima. Meus amigos e minhas amigas. Bacana, né? Não é fácil a trilha. Como vocês viram. Mas o visual vale a pena demais. E pra poder fechar. Essa aqui. É a prainha do Vidigal. Uma prainha bem pequena. Tem uma escadinha aqui, ó. Vou cortar meu dedo. Essa escadinha vai cair ali na frente. Virando a curva já é a entrada do Vidigal de onde nós saímos. E aqui o Xeroton é um dos hostéis mais caros do Rio de Janeiro. Essa praia é bem pequenininha. Você consegue ficar tranquilo lá. Mas aqui o mar já correntido tá um pouco mais forte. Como você tá vendo. E olhando daqui de baixo. Vocês acreditam que a gente foi lá em cima? Não parece que é tão impossível? Né? Lindo demais, né? E você? Gostou? Valeu a pena esse tour? Ficou com vontade de subir lá? Você que é daqui do Rio. Você que vem aqui ao Rio. Muita gente de fora. Vai lá em cima. Nós estávamos descendo. Começou um fluxo grande de gente. Então o horário de vir aqui é cedo. Passou de 7 horas da manhã. Já começa a engarrafar a trilha. Lá em cima você não consegue tirar foto sozinho. Ou com pouca gente. Fica lotado de gente na pedra. Final de tarde lotado de gente também. Início da manhã. O pessoal chega lá em cima. Porta de 5 horas da manhã. Pra poder ver o nascer do sol. Então é um horário bom mesmo de ir. É o que a gente foi. Que começamos a subir era 6 e meia. Melhor opção então. Mototáxi. Você corta um caminho rapidão. Chega lá em cima muito rápido. Poupa as pernas. Que a trilha, a subida é bem puxadinha. Então ó. 5 reais de mototáxi. Mais 5 reais. Pra entrar na trilha. E 5 reais você vai poder voltar de mototáxi. 15 reais. Você consegue ir e voltar. E o pastel aqui embaixo vale a pena também. Aceita Pix, aceita cartão. É super tranquilo. Você chega aqui na entrada da Vidigal. Pega o mototáxi. Já te deixa lá na porta da trilha. Zero problemas. É só entrar na trilha. Volta. Lá na trilha tem água gelada. Potável. E bebemos muita água gelada. De graça. Chuveiro. Pra poder molhar depois. Pra refrescar. Então meus amigos. Só sucesso. Bruno meu amigo. Muito obrigado. Pelo ser nosso guia. E a galera que quiser conhecer o Vidigal. Manda mensagem pro Bruno aí. Quem sabe ele te leva também. Ele não é guia. Mas ele pode te ajudar. Por que não? E é legal quem quiser conhecer lá em cima. Com um guia. Ou com alguém que conheça. Que mora na comunidade. Pra poder ficar mais fácil. De te mostrar as coisas. Como a gente foi por exemplo. No Mirante do Avrão. Não é qualquer um que consegue chegar lá. Porque você não sabe chegar. Você fala comigo. Vai lá de novo. Não sei chegar. Então é realmente quem mora. Quem conhece. É que sabe. Então meus amigos. Vamos chegando ao final desse vídeo. É um vídeo diferente. Pra comemorar meus 5 anos. De retorno ao Rio. Já morei aqui antes. Agora 5 anos de novo. E em breve. Mais um ano de canal. Então. Esse vídeo especial. Pra mostrar pra vocês. Mais um pedacinho do Rio. Um pedacinho que todo mundo vê. Mas nem imagina que dá pra lá em cima. Gostou do vídeo? Deixe seu like. Compartilha com os amigos. Compartilha com um amigo ou amiga. Que quer conhecer. Locais diferentes do Rio. Que de repente. Olha lá pra cima. E fala. Pô. Dá pra ir lá? Sim. Dá pra ir. É uma trilha média. Não vou dizer que é fácil. Mas assim. Qualquer pessoa consegue fazer. Com cautela. Com um tênis bom. Dá pra ir. Dá pra voltar. Sem nenhum problema. Dá aquela moral pra gente. Se inscreve no nosso canal. Pra que a gente possa continuar fazendo vídeos. Quer que faça mais vídeos sobre trilhas do Rio? Coloca nos comentários aí. Quem sabe a gente pode fazer mais vídeos específicos das trilhas. De vários lugares aqui. Que eu sempre quis fazer. Ao se inscrever no nosso canal. Marca o sino de notificação. Que assim que os vídeos saírem. Vou ser notificado. Assiste sempre em primeira mão. Não perde conteúdo. Acompanhe nas mídias sociais. No Facebook. Instagram. Estraba. Telegram. Tudo é. Programa o quilometragem. Sempre com cá. Quem acompanha no Instagram. Viu aí os bastidores. Mostrei algumas coisas. Até chegar lá em cima. Vale a pena acompanhar a gente no Instagram. Olha essa hashtag. Programa o quilometragem. Tudo junto. Pra te dar aquele joinha bacana. Aquela incentivada nos seus treinos. E até o próximo vídeo. Agora vamos curtir praia. Que eu mereço. Valeu.